E aí galera, pessoal, voltei de novo, mano, e surgiu uma esperança, será que hoje a gente vai tá conseguindo pegar o Goku e o Vegeta assistente? Mano, hoje eu vou tentar com todas as minhas forças, mano, pegar ele de uma vez por todas. Como vocês sabem, né, me acompanha, olha, já fiz duas Summons e não ganhei, infelizmente, nenhum personagem bom. Mas eu ganhei, peraí, né, eu ganhei dois Broly's, né, que são personagens bons, então não dá pra reclamar. Mas enfim, hoje voltamos de novo, e hoje a gente vai tá fazendo aí em torno de uns quatro Summons. Será que a gente consegue hoje? A gente vai descobrir. Então, convido você a assistir esse vídeo até o final, deixa o like, se não for inscrito, se inscreve aí, eu trago novidade todos os dias de Dragon Ball Legend. E é isso aí, pessoal, bora começar, né? Bom, sem nenhuma enrolação, vamos logo gastar 500 aqui, que então chega a dói aqui no coração, porque você demora muito pra juntar e rapidão, ó, vai embora, infelizmente. E tá carregando, tomara que a gente ganhe hoje. Ô louco, tá pai pai, nunca decepciona. Tá, já aproveita pra comentar, galera, se você já pegou ele ou não. Será que vem um Broly? Eu tô muito feliz, quer ver? Hum, saidinho. Broly! Galera, é ele na hora, mano, é ele na hora. Mano, significa um LF. É ele. Certeza, mano, certeza. Vamos lá, Vedito, vamos lá, Vedito. De primeira? Será que é de primeira, galera? Se for de primeira, cara. Se for, mano. Vamos lá, Vedito, vamos lá. Vamos lá, Broly. Não acredito, cara. Será que é ele, mano? Já veio um novo. Já tenho, um LF que já tenho. Ganhou o Broly de novo, hein. Será que vem outro? São só cinco, né? E... Cara... Por um momento, eu pensei que fosse, cara. Veio um LF. Mas eu já tenho. E tô feliz, né? É uma chance de a gente tá ganhando hoje, mano. Porque, assim, um LF logo de cara. Difícil isso acontecer. Sou louco, estrelei o bicho sete estrelas. Sete estrelas. Ganhei o Gohanzinho novo, né? E agora vamos pra setecentos. Será que a gente consegue pegar agora? Vamos ver agora, né? Opa! Outra animação foda. Outra animação foda, hein. Tô gostando. Hoje, certeza que hoje, mano. A sorte tá do nosso lado. Certeza. Será que o Broly aparece de novo? Vamos ver, né? Vamos, Broly. Vamos, Broly. De novo? Mano, não tô acreditando. Galera, mais um LF, mano. Eu não tô acreditando. Por favor, cara. Vem agora pra ficar pelo menos com os 2.000 Kronos Cristo, mano. Por favor, por favor. Vamos lá, bro. Vamos lá. Traz ele, mano. Traz ele. Traz ele. Vamos lá. É pra dar um choque na cara dele, mas... Acho que eu tô com medo de ficar cantando aqui pro próximo. Já tem. Não é, né? Já tem. Não é, né? E é um novo. E é ele, porra! Mano! Não acredito, galera. Mano, me desculpa até por eu ter xingado, mano. Não acredito. Mano, eu sabia, mano. Eu não sabia que você ia vir hoje, mano. Cara. Sinceramente. Chega... Chega no meu coração e tá, olha. Quase querendo voar. Voar. Tá ligado? Mano. Fico muito feliz, cara. Muito. Só Deus sabe o quanto eu lutei pra pegar ele, mano. Só Deus sabe, mano. Difícil demais. Eu juntei tanto Kronos Crystals e não consegui pegar. E hoje, mano. Eu tava sentindo. Hoje eu passei o dia todinho, mano. Tô sentindo uma energia. Igual o Alok. Tô sentindo uma energia. E quando, mano, eu sentei aqui, já era com a certeza, cara. Já tava com a certeza. Mano, tá aqui, mano. Nosso lindão. Nossos príncipes guerreiros. A gente vai tá batalhando com ele já amanhã, mano. Cara, tô muito feliz. Pessoal, deixa o like que agora merece, cara. Agora merece. Merece muito. Mano, eu quero agradecer a todos vocês porque batemos aí 725. Alguma coisa assim de inscrito, mano. Tipo, foi tão rápido. Foi muito rápido. Eu tava no 600. Tinha acabado de bater 600, cara. Semana passada. E feio, subiu, alavancou rapidão, mano. Eu quero agradecer muito a vocês. Vocês são muito foda, mano. E é vocês que me motivam a continuar gravando meus vídeos. Cara, muito obrigado a você. E tô muito feliz. E é isso aí, mano. Muito obrigado a todos. Que veio até aqui, chegou até o final. E é isso aí. Muito obrigado. E no próximo vídeo, a gente se encontra, hein. Forte abraço e até mais.